Música De onde o meu socorro virá A tempestade em tempos e cor Tu és a fonte de paz Tu és a força, Senhor Levanto minhas mãos em Teu Levantarei Meus olhos ao céu De onde o meu socorro virá A tempestade em tempos e cor Tu és a fonte de paz Tu és a força, Senhor Levanto minhas mãos em Teu Tu és a fonte de paz Tu és a força, Senhor Levanto minhas mãos em Teu Levanto minhas mãos em Teu Amém 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 Amém